Oi Nivaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, seu Wagner. Oi Nivaldo, o que você está aprontando aí? Estamos já fazendo um acabamento aqui, já nessa moldura que a gente colocou aí no teto, aí o proprietário comprou uma tinta própria para gesso, é uma tinta especial para gesso, inclusive de marca boa. Ó, Nivaldo, calma aí, mas não pode pintar com cor quietinha tudo aí não? Não. Não? Ah, o Wagner, você gasta uma fortuna para fazer um banheiro desse, tem que colocar um material de qualidade, né? É verdade. Então, aí já colocou a sua filhão, essa aí é a tua filhinha, né? Ah, tá, aí ó, o pessoal que for pintar gesso, ó, essa é própria, ó, gesso hidráulico. Ela serve para gesso e local também que não tem gesso, ela serve para os dois. Gesso hidráulico, não é que ele está fazendo propaganda não, mas ó, Ó, Nivaldo, e ela, dá para pintar o teto também, né? Ah, porque ele está fazendo tudo com ela. Aí, ó, Nivaldo, uma lata de seladura só para passar no gesso, ela custa quase 80 reais. Não compensa. E aí você passa a seladura, sobra, porque aqui foi pouco, né? Foi pouquinho, então você compra a tinta, faz tudo com a tinta gesso. E compra a tinta gesso que já serve para pintar e para, porque se não pintar amarela, Nivaldo, como que é o negócio? Ela amarela e desplaca. Ah, ela amarela. E desplaca. Se você não usar a tinta certa, além dela amarelar, ela faz o risco de desplacar e sair. Ela fica periricadinha, né? Fica, você arranca a casca, ela não tem adereço. Ô, Nivaldo, calma aí, tem um segredo aí também, que a moldura não pode estar verde, né? Não, que nem aqui no caso ali, quando o preparado comprou a moldura, ela é nova, acho que fundido, fundido, né, as placas lá e já mandaram, né? Sim. Então ela chegou bem fresca ainda. Você precisa de pelo menos uns oito dias, dez dias para secar de mesmo, bem seco. Para depois pintar. Para depois pintar, senão a mesma, a mesma com a tinta própria, depois a gente se amarela. Ah, então. Porque quando eles fundem isso aqui, eles passam vaselina na forma. Ah, entendeu. E essa vaselina, ela pode brotar de volta e afetar a tinta. Ah, entendeu. Então, no seco não acontece mais isso. Ah, ah. Ô, Nivaldo, mas ficou bacana aqui, depois do revestimento, né? Ficou, ficou bonzinho, né? Ficou bacana, hein? Então, agora fazendo acabamento, passando a tinta gesso, pegamos dali, já estamos fazendo a borta aqui, ó. Então, assim, ela serve para fazer o gesso e já serve para fazer o... Faz os dois já, aproveita, né? E o preço de uma, aí ganha uma lata, porque essa lata aqui é o valor de uma lata do preço da outra, né? E aí, se você for passar a seladora, você compra a tua lata. É, vai ver duas latas, uma branca e uma seladora. Então, como aqui já tem massa corrida, tem necessidade de seladora. É verdade, mas beleza, Nivaldo, bom serviço aí, viu? Vai, demais. E aí, o serviço do Nivaldo aí, ó, aqui ele já acabou essa frente aí, ó, o trabalho dele aí, soleira. E o homem tá firme aqui, né? Tá firme aqui, Nivaldo tem 50 anos de profissão, 67 anos nativa. E o homem aí, ó. Nivaldo, você... Escada, por ser, não é... Você sobe e desce, escada de boca. Por enquanto tá firme aí, Nivaldo. Tá firme na pegada? Por enquanto tá pra ir, tá? Ah, entendeu. Aí, ó. Vem até quando a perna ganha daí na levada. É verdade. Mas por enquanto tá firme. Ó, e outra coisa aqui, ó, passar pro pessoal aí, O Nivaldo, com toda essa experiência, o Nivaldo faz de tudo quanto é coisa. Mas o gesso é primeiro, né, Nivaldo? Você coloca, né? Gesso é a primeira moldura que eu coloco. E não tem segredo nenhum, né, Nivaldo? Não tem. Não tem segredo nenhum. É só comprar o... Gesso cola. O gesso cola. Super fácil de colocar. O Nivaldo colocou, ó, a moldura todinha, ó. Não deu problema nenhum. Aqui foi quase 10 metros de moldura, né, Nivaldo? Quase 10 metros de moldura. Olha que moldurinho chique que ficou, ó. Depois que coloca, dá uma lixadinha nela, nas emendas, né? Dá uma lixadinha nas emendas e, ó, ficou top demais. Ficou bom. E aí, Nivaldo, e a moldura, ela tem de 10, tem de 15, tem de 20. A largura, ela tem várias. E também o desenho que a pessoa queria, né, Nivaldo? Tem. Tem vários desenhos. Tem vários desenhos. Vai no gosto, né? É. Olha, Nivaldo, da construção, você viu o que mais você gosta de fazer? Rapaz... Você faz de tudo, Marcos. O que você mais gosta de fazer? Parece incrível, Marcos. Mas o forte meu, que eu trabalho com vontade mesmo, é hidráulica. Hidráulica? Pois. Esse é o forte. Olha, e falando em hidráulica... Porque eu gosto, eu gosto do que eu faço, então... Foi o Nivaldo que fez a hidráulica daqui, ó. Aí, ó. Choveu, tá tudo... A parte hidráulica, a parte elétrica, foi tudo ele que fez, ó. E interessante que aqui fora você colocou um tanque, né, Nivaldo? É, quando... Instalou um tanque, né? Quando a gente veio trabalhar aqui, a esposa do proprietário, ela não tinha lugar de pegar a água que seca pra fazer a limpeza, que é até um sobrado, né? Que é a parte de cima de um sobrado. É. Aí ela perguntou se dá pra colocar um tanque ali, eu falei, opa, lógico que dá. Levamos a água lá, levamos o esgoto, e tá ali o tanque, ó. Tá pro lado de fora aí o tanque, ó. Aí o tanquinho aí, ó. Vamos mostrar pro pessoal lá. Vamos mostrar lá. Ela ficou contente, porque agora tem o cara pra pegar água. Facilita, né? Ah, facilita o trabalho, né? Mas bora lá, vamos mostrar esse tanque aí que o Nivaldo assentou. A vista aqui, ó. E, ó, Nivaldo, o tanque ficou top aqui, Nivaldo? Ficou bom, né? Ficou bom, olha aí, ficou bem... É um tanquinho simples, né, Nivaldo? É um tanquinho de fibra de vidro. Isso é fibra de vidro, esse material. Ah, tá. E ele ficou bem, ó, bem firme. É um tanquinho. Aí, ó, deu um revestimento mesmo do banheiro, né, Nivaldo? Ficou bom. Interessante o pessoal aí, ó. É uma boa dica isso daqui, o pessoal que queira instalar, ó. É, aqui foi colocado um bracinho, ó. Um suporte. E esse tanque aqui, como que... Esse tanque é o levinho, né, Nivaldo? É fibra de vidro. Fibra de vidro, ó. O pessoal que querer instalar aí, ó. Ele tem várias cores, né, Nivaldo? Tem várias cores. Ele é resistente. Ah. E é leve. Aí, ó. Mas beleza, o pessoal que queira instalar. Aí é bom a gente dar essas dicas aí que... Ô, Nivaldo, muita gente sofre porque, da vez, não tem um conhecimento, não tem alguém que dá, 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 dá alguma dica, né? Sem dúvida. Isso acontece muito, o pessoal não conhece, né? É. Se tiver ninguém que vai orientar, então... Beleza. É verdade. É verdade. É adequado pra ele, né? Ô, Nivaldo, agora, logo, logo, você vai instalar o vaso sanitário aqui, né? Ah, vai, viu? Vai instalar o vaso sanitário que vai ficar... O vaso fica aqui, ó. O vaso fica aqui, ó. O vaso pega agora, mas não vai deixar ele no lugar, hein, ó. Já instalado, tá tudo bonitinho já, hein? Mas beleza, então, Nivaldo. Bom serviço aí pra você. Falou, vai. Fica com Deus. Deus também. Amém.